João Magalhães e Nathanael, vamos falar de eleição, o vereador do Progressistas, Aluísio Sampaio, comentou a disputa para a presidência da Câmara de Teresina, um assunto que até, né, vamos ter aí a posse no dia primeiro e aí é que as coisas realmente vão começar a acontecer, por enquanto só os conchaves, né, um puxa daqui, outro puxa dali, mas a partir do dia primeiro de janeiro é que o negócio realmente vai, aí, vamos saber qual qual é o lado realmente da moeda. Vamos aqui nas palavras de Aluísio Sampaio. Ah, uma conversa, né, meu nome estava colocado, nome do vereador Bruno Vilarinho também e o doutor Silvio sinalizou pelo consenso, teve uma conversa com o atual presidente Enzo, Samuel, e está se encaminhando para isso. E também estão surgindo outras possibilidades, como o nome do próprio Petros, que se colocou também. Então, isso é um processo de diálogo, de construção, que eu acredito que no final pode-se ter um entendimento ou não, né. A democracia, ela também tem que ter contrapontos e tem que ter também pessoas que pensam diferente e se manifestam por isso. Está aí as palavras do vereador Aluísio Sampaio. Totalmente aberto ao diálogo, né, mostrando aí que entende a candidatura alternativa de Petros Evelyn, vereador pelo Progressistas, que certamente não vai abrir mão da sua candidatura, né, ele chegou na Câmara com esse perfil, é óbvio que ele vai manter esse perfil, até para não perder credibilidade junto ao seu eleitorado. Então, obviamente, que Aluísio Sampaio, até por ser correligionário, demonstra aí também que tem, que consegue visualizar uma capacidade de diálogo com todo mundo, mas caminho bastante adiantado, né, Natan, para que Enzo Samuel seja, de fato, reconduzido ao cargo.